A gente passou tantas coisas juntos, aqui três anos, a gente já passou muitas coisas juntos, muitas recaídas, mas a gente foi forte, se levantou, que até hoje, você vê aonde a gente chegou. Juntos, estamos aí, pra gente casar, em três anos e três meses, a gente estamos juntos. Espero fazer você uma mulher muito feliz, e você me fazer um homem muito feliz. Te amo amor, beijo. Espero logo você. Tô muito nervoso.